Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o vídeo e a notícia de hoje é Xbox One custa 471 dólares para ser produzido Sim, que nem saiu no outro dia o custo de produção do Playstation 4, saiu agora o custo de produção do Xbox One A gente sabe agora que o custo de produção dele, o custo total dele no caso é 471 dólares por cada um E eles vendem a 499, então eles lucram 28 dólares por cada Xbox One Exatamente o mesmo esquema da Sony, da Nintendo, eles lucram muito pouco com os consoles Para lucrar com venda de jogo, assinaturas e venda de serviços e um monte de coisa Eles precisam que as pessoas tenham o console para poder lucrar em cima dele depois Por isso que o preço desses consoles, porque eles entregam, realmente é muito baixo Se você for levar em consideração o que o Playstation 4 e o Xbox One entregam Até o Playstation 3, o Xbox 360 entrega O Playstation 3 e o Xbox 360 estão 200, 250 dólares Isso é muito baixo porque eles entregam de hardware que a gente diz assim Então é mais ou menos o que a gente imaginava, lucra um pouquinho por cada um Vamos dar uma olhadinha aqui nos specs, o que custa cada coisa, vamos lá Eu falo aqui que ele custa 90 dólares a mais do que o Playstation 4 para ser produzido Mas a gente já imaginava e o Kinect, o Kinect também é caro Olha só, o Kinect ele fala que custa 75 dólares para manufaturar O microprocessador custa 110, cadê? Eu vou deixar o link na descrição só para vocês verem, tá? E a memória é 60 dólares, ai meu Deus E as outras partes, as partes para juntar o Xbox One todo Somando o resto, o HD e tal, vira mais 300 e... 332, somado com essas coisas aqui É uma... não tem exatamente aqui cada um clientinho do Xbox One não Mas mais ou menos essas coisas a gente já tinha uma ideia mais ou menos como é que é isso E a maior diferença é o Kinect, né? Que é 75 dólares Que dá a diferença de 90 dólares para manufaturar 75 é só do Kinect E... E fala que o processador é um pouco... O da Microsoft... O microprocessador do Xbox One é um pouco mais caro do que o do Playstation 4 Porque combina CPU e GPU e tal Então essa diferençazinha faz sentido É o que a gente já sabia Que o Xbox One é mais caro do que o Playstation 4 Por causa do Kinect, né? Por isso que é essa diferença toda E a gente vai ver se isso ai vai dar certo Né? Eu acredito que... Eu não estou dizendo... O preço do Xbox One não é ruim, né? Se você for ver 500 dólares Não é... Não é tão... Não é tão caro assim, né? Se você for ver a comparação Do que 400 dólares O problema é que pessoas como eu e como... Bom... Eu acho que todos os gamers que eu conheço Que eu já falei Todos os meus amigos Ninguém quer o Kinect Vários que eu conheço Compraram o Xbox One E nem conectaram o Kinect Tá zerando? E aí é um problema Que se você quer isso, né? Você tá pagando por ele Mas você não quer Tipo eu Eu vou pagar pelo Kinect Mas eu não vou usar Eu vou usar pra fazer vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Como é que é e tal Não sei o que Só Tá entendendo? Eu não vou usar isso Muito dificilmente eu vou usar isso, né? Eu não curto falar com máquinas Né? E pro malandrinho que falar Que eu tô falando com a máquina Porque eu tô falando com a câmera Não, tô falando com vocês Tô falando com pessoas Que a mensagem é para pessoas Agora eu vou ficar falando com a máquina Eu preciso usar o controle E pelo que eu vi já Do reconhecimento de voz do Xbox One O controle é a maneira mais rápida E mais fácil Eu não preciso disso Tá entendendo? Eu não quero isso Eu não vou jogar nada com isso Nenhum jogo que eu vou usar isso É... Então Deveria ser uma opção, né? Você querer o Kinect ou não Mas eles escolheram isso Estão pagando o preço, né? Fazendo ser 500 dólares Em vez de 400 Que eu preciso da concorrência No caso o Wii U já tá em 300 e pouco É... Na verdade eu paguei 1.299 Nem foi 300 O meu foi 299 A versão maior com o Zelda ainda Então É... A concorrência da Microsoft Tá com um preço muito melhor A gente fica zoando o Wii U Mas cara O Wii U é concorrente E... E custa mais barato também, né? O mais barato de todo 300, 400, 500 É a coisa Mas é isso aí Como a gente já sabia O Kinect custa 75 dólares Pra manufaturar Mais as outras coisas E a Microsoft Tem pouquinho lucro Em cima de cada Xbox One Como a Sony Tem pouquinho lucro Em cima do Playstation 4 E o Wii U tem pouquinho lucro O Nintendo Tem pouquinho lucro Em cima do Wii U Eles ganham vendendo o jogo É sempre assim Sempre Não acham que não é Porque é Estratégia das empresas Fazer isso Podem ficar tranquilos Aqui no Brasil É a mesma coisa Sabe? O lucro Por mais que tenha esse absurdo De preço que tá Que é muito caro O Tuchão 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 Mas o Xbox One E o Wii Também Eles não tão lucrando Muito em cima de cada um É a estratégia deles Sempre vai ser assim E eu espero Continue sendo assim O problema é que a gente vive no Brasil Deus me livre isso aqui Eu nunca vou falar Desse preço Tá comparado Com o preço brasileiro Porque aqui não é realidade Aqui é República das Bananas É bagunça É zona Aqui é terra de ninguém Entendeu? Não tem que Nunca que eu vou ficar Tentando fazer Comparações com coisa de Brasil Porque é loucura Fazer um negócio desse Então Vê aí Eu não sei Eu já vi alguns unboxings Que a galera mostrou O preço Do Xbox One Na nota fiscal Tem lá a quantidade de imposto Mais da metade Do Xbox One De imposto E isso porque o Xbox One É feito no Brasil Tá? Só pra vocês terem uma ideia De como é que é bizarra A situação aqui Então nem adianta Ficar comparando com nada aqui Vamos ver sempre em dólar Sempre no mundo real Porque o Brasil Deu livre Bom vamos lá galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Manda notícias pra mim Twitter e Facebook Tá aqui na descrição Clica no gostei Se você gostou E adiciona esse vídeo Nos favoritos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu